Salve, salve rapaziada! Começando mais uma Vista do Pai, pra quem não me conhece, meu nome é Renan E hoje, mano, o pai vai tá reagindo a Sorriso Maroto, o nome do som é Nosso Flow, com L7, MD Chef e Drica, mano Que bonde é esse, hein, mano? Bora lá reagir, mano, tenho certeza que o bagulho vai tá pesado, mano Esse bonde é muito aleatório, mano Vamos dar play aqui Começando o violãozinho, pá, será que vai ser acústico? Vamos dar uma mensagem pra eu ir te ver Você sabe que eu não nego, vamos com você Logo eu se enrope loucura na mente Preliminares no banco da frente Yeah, e a coisa esquenta E cama de hipocrita aguenta Hoje a noite inteira vai ser violenta Não vai dar o tempo de chegar no quarto pra você tirar minha roupa Se só me procura pra fazer loucura com essa boca na minha boca Não vai dar o tempo de chegar no quarto pra você tirar minha roupa Se só me procura pra fazer loucura com essa boca na minha boca Não tem coração, mas nosso flow do bom Mais de cinquenta tons, bate mais que som Não, não tem coração, mas nosso flow do bom Mais de cinquenta tons, bate mais que som Na moral, mano, a voz dele tá muito chave, mano Alerta ligada pra tu me ver Branco de couro da cor que tu gosta E nem de ouro, pai todo de Nike Fazendo muito mais grana que o Ike Mas se quiser, nós dá um olhar de mágico Só pra lembrar quando eu não tinha nada E nós já tava junto Hoje a conta é lutada Nor gasta e gosta muito Joia personalizada Brilho do olho dela Brilho do olho dela é aula E aí Aí, pega a fila Aí, pega a fila Tá querendo se apaixonando no mulato E deitar lento na hora do tato E todo detalhe sempre reparo Te olho, cozilo, carinho e cuidado Se arruma pra mim que eu não faço desfeita Compro uma jupa, faz a sobrancelha E eu gosto quando vem com a unha feita E leva teu tempo, baby, então se é jeito Pega a tua boa saúde, viu, Victor? E depois vem que eu trago o tchô Que eu tô com perfume de verde E o pescoço cheio de cartilhador Tá cansando, eu tinha trabalho Então, tu tá brilhando a máquina maciça Mais tarde, eu tenho muito voo É o show de vida que eu vivo É, filha, por mais que eu não tenha coração Eu vou te tratar do jeito que tu merece Pela fita Ah, 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 ah Sim Não tô sendo cruel Mas de todos eu sou só fiel Sempre tá repetindo meu mel Não posso ser um anjo, mas comigo cê tá no céu Não tô sendo cruel Mas de todos eu sou só fiel Sempre tá repetindo meu mel Não posso ser um anjo, mas comigo cê tá no céu E nós te liga sempre que é de madrugada Sei que você vem e obedece o que nós fala E nós te liga sempre que é de madrugada Sei que você vem e obedece o que nós fala Não tem coração Mas nosso flow do bom Mais de 50 tons Bate mais que esse som Não, não tem coração Mas nosso flow do bom Mais de 50 tons Bate mais que esse som Não, não tem coração Mas nosso flow do bom Mais de 50 tons Bate mais que esse som Bate mais que esse som Bate mais que esse som Comentou aí mano E conseguiu um lugar de destaque na cena mano Desse jeito dele tá ligado Satisfação total família MC Drica comentou Deixa eu até subir mais um pouquinho mano Que minha foto fica bem aqui em cima né mano Vamos ver Papo reto Chame esse moleque no próximo Ah o Kael Mano A galera tá fazendo uma divulgação pesada do Kael Oi Jonga mano Esse som aí já tem um tempo que foi lançado Eles vivem pedindo pra fazer reaction aqui no canal tá ligado Se alguém já escutou o som mano Quer que eu faça reaction eu posso fazer mano Eu ainda não fiz Deixa eu ver MD Chef L7 Como sempre quebrando tudo Por favor Coloque MD Chef no Poesia 12 Nunca pedi nada Ah mano Com certeza o cara já tá bolando isso mano O cara tá muito em evidência mano Não tem como ele não tá nesse próximo mano Vamos ver Mais um aqui Todo mundo com a voz fininha O MD Chef chega com a voz grossa Amassou Ficou massa mano Cê é louco O bagulho ficou da hora mesmo mano Vamos ver Foda demais Meu senhor É viver da música Ainda minhas músicas vai estourar Com certeza mano Continua metendo marcha aí Que o bagulho vai dar certo mano Seu sorriso maroto Cai de cabeça Nesse estilo Explode Combinou demais Feliz demais É fazer parte disso O Clebinho Oficial comentou Vamos ver mais um aqui Ficou muito brabo essa mistura Vamos ver se tem alguma coisa aqui na descrição Falando da produção Desses bagulhos assim Deixa eu ver Uma realização Realização Pineapple Records Deixa eu ver Não Não Nada demais aqui Ele colocou a letra aqui mano Mas enfim Esse aqui foi o react do pai Espero que vocês tenham curtido mano Se você gostou Deixa seu like Se inscreve aqui no canal Para não perder nenhum conteúdo Comenta qualquer coisa aí Que você quer que eu veja Demorou? Tamo junto Até nois e até a próxima